É sempre muito triste quando a gente vê algum famoso que abandonou sua carreira, seus sonhos e muitos fãs, muita gente que eu admirava por conta de uma doença, de um acidente, de alguma coisa que fez com que ele parasse. Confira nesse vídeo 14 famosos que abandonaram suas carreiras inesperadamente. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre famosos que abandonaram as carreiras por algum motivo, com o Ângeli, cartunista super conhecido, um dos mais famosos da história do Brasil. Ele sofre de afásia progressiva primária, que é aquela doença que atrapalha com a formação das palavras, quando a pessoa já não consegue dialogar como antes. É uma doença muito comum hoje em dia e afeta várias pessoas no mundo inteiro. Nosso vídeo segue e a gente chega até 2017, quando Arlindo Cruz se preparava para deixar o Rio para fazer um show em São Paulo e sofreu uma forte dor de cabeça. Levado ao hospital, ele foi confirmado com um AVC, um acidente vascular cerebral. Até hoje, muita gente acompanha e torce, se não pela recuperação plena, para que Arlindo Cruz tenha uma boa qualidade de vida. Ele que foi sempre um grande cantor e sambista. Na nossa lista, a gente traz Bruce Willis, talvez a pessoa mais famosa do mundo que sofra de afásia, que é essa doença que atrapalha com a formação das palavras e também dos pensamentos. Bruce Willis tem uma das carreiras mais brilhantes da história do cinema mundial, fez filmes inesquecíveis que eu daria para contar aqui a noite inteira, o dia inteiro. Pois é, Bruce Willis se aposentou, não vai mais fazer filme e a gente vai, claro, ficar com saudade. Como não sentir muita tristeza em saber que Cláudia Rodrigues deixou sua carreira lá no auge, no início dos anos 2000, quando ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Estava fazendo Zorra Total, estava fazendo a diarista e tinha muita coisa ainda para ela caminhar em sua carreira artística, quando ela, infelizmente, teve que interromper após ser confirmada com esclerose múltipla. Vira e mexe, a gente torce e acompanha pela recuperação da artista. Gerson Brenner deixou sua carreira em 1998, talvez no auge de sua carreira, quando fazia a novela Corpo Dourado da TV Globo, formava um par com Daniela Wintz. Pois é, quando ele ia do São Paulo para o Rio para gravar os últimos capítulos da novela, ele sofreu uma tentativa de assalto, um tiro, que, infelizmente, acabou com sua carreira. Mais de 20 anos depois, a gente continua torcendo por ele. Torcida também a gente tem pelo Jackson Fulman, ele que estava no acidente de avião em 2016 com o time da Chapecoense, lá em Bogotá, na Colômbia. Ele abandonou a carreira de jogador de futebol, perdeu uma perna, mas hoje segue a carreira como cantor, venceu um reality show da TV Globo e continua levando sua alegria e sua esperança pela vida, sua esperança em viver. Sucesso para ele. Tem também nessa lista o Maguila, ex-lutador, boxeador, um dos esportistas mais queridos da história do Brasil. O que muita gente não sabe é que Maguila hoje luta contra uma doença degenerativa no cérebro. Inclusive, tem importado vários medicamentos, muita gente tem torcido muito por ele, para que ele, no mínimo, tenha uma qualidade de vida nesse momento, onde Maguila já é quase um senhorzinho e a gente está torcendo muito. Com certeza, eu, você e muita gente já cantou O Carla. Pois é, um grande sucesso dos anos 2000 do LS Jack, banda que era comandada pelo Marcos Mena. Ele fez uma lipoaspiração que foi super mal sucedida em 2004. Quase 20 anos se passaram, somente agora ele tem conseguido se firmar, trabalhar, fazer algumas coisas e tem pensado em retomar a carreira de cantor. Sucesso para ele. Michael J. Fox encantou o mundo com De Volta para o Futuro 1, 2, 3. Parece que todo mundo viu esse filme uma ou muitas vezes na vida. O que muita gente não sabe é que quando tinha 29 anos de idade, lá nos anos 1990, ele foi diagnosticado como mal de Parkinson e teve que praticamente encerrar sua carreira ali. Bom, ele encerrou a carreira, mas seus filmes vão ficar na memória da gente por muito tempo. Michael Schumacher é um dos maiores campeões da história da Fórmula 1. E o ex-piloto sofreu um acidente quando esquiava na neve lá na Suíça em 2013. Oito anos se passaram e você praticamente nunca ouviu falar que tem fotos de como ele está vivendo hoje. A família super preserva esse momento e a gente fica também torcendo para que ele se recupere e viva sua vida em paz. O ator Nacho Vidal é um dos maiores atores de filmes adultos da história italiano. Ele também teve que encerrar sua carreira depois que foi diagnosticado com a síndrome de Reiter, que é uma doença parecida, prima da AIDS, que interfere nas relações e também nas condições do ator. Ele teve que abandonar a carreira no auge, quando era considerado um dos maiores atores desse estilo de filme no mundo. Paulo José nos deixou em 2021, mas ele já estava avançado da TV brasileira já há alguns anos, quando foi diagnosticado com o mal de Alzheimer. Muita gente se perguntava por onde anda Paulo José, pois é, até que em agosto de 2021 foi confirmada a sua morte. O ator já não fazia novela há um bom tempo, mas as novelas que fez, fez com que ele entrasse para a história da nossa TV brasileira e mundial. Phil Collins é um dos maiores cantores e compositores do mundo inteiro. Desde o ano 1990, ele foi diagnosticado com um grave problema na coluna. Acabou se afastando primeiro da bateria, os anos foram se passando, ele foi perdendo a sensibilidade das mãos e agora se movimenta muito pouco. Muita gente ficou triste quando, no início de 2022, ele anunciou a aposentadoria da carreira, mas ele continua entre nós. Shaolin foi um dos maiores humoristas da história da TV brasileira. Fez muita gente rir na Globo e na Record, mas sofreu um acidente de carro em 2011, no auge da carreira, e ali ele parou de se apresentar. Ficou se cuidando com a família, mas infelizmente a gente perdeu o Shaolin em 2016. Ele partiu, mas continua na lembrança de muitos brasileiros, foram muitas as gargalhadas. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece, curte, comenta, dá uma força para o nosso canal, para que outras pessoas também vejam nossos vídeos. Curtiu, comentou, compartilhou, bloco social, um beijão no seu coração, tchau, tchau.